Olá pessoal, esse é o suporte que eu inventei para prender a câmera na minha cabeça para que eu possa filmar quando não tem ninguém junto comigo tem uma fita que eu amarro na cabeça e fica apoiado no boné para não cair para frente esse buraco redondo é onde passa a lente da câmera vamos vestir o equipamento, rádio controle no pescoço ligar o avião segurar ele pelo grampo na asa e girar o braço voo legal, tem um avião no alto pum, aterrizei na árvore vamos ao resgate não sei porque meus aviões gostam de ficar pousando em árvores vamos ao resgate falow